Alô? Au! Au! Vamos nós! E aí, meus parceiros? Hum... 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 Bora! Vídeo! Onde é que eu tô? No meio do oeste? Ó, eu tô no oeste! Não, oeste não. Não é oeste, é... East... Western Line... Aqui... Bom... Bastante... Secundário, hein? Tô longe... Marco Dragic... Tô longe... Tô longe... Mas já que tá pra aqui... Yep! Yes! Tô longe... Tô longe... Quem subia, velho? Uma zona de rastreamento de um animal lendário. Se eu tivesse mais tempo, daria mais atenção a sua missão aí, mas não estou a fim não. O tempo urge e a sapo cair é grande. Do nada você ouve o pessoal falando, olha o cavalo, o cara está caçando ali no meio? Acho que está caçando, não vou atrapalhar o caçador. Visitar um doutor, eu nem me lembro quem que é, acho que parte da história eu encontrei com ele. O que é procurado aqui? Nossa, quanto animal correndo. Esse local aqui deve ser muito bom para caçar, né? Uma coisa que eu não fiz nesse jogo foi caçar, bicho. Caramba, não consegui desviar disso, cara. Está agitada por quê? Essa égua aqui é arisca, velho. Olha isso. Que lugar é esse, bonito? Olha a chuva, temporal. Caramba, que lugar. O cientista maluco? Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Meu amigo, isso aqui não é possível. Não está me cheirando bem, não. Lá vem a encrenca. Poxa vida. Ué velho, não tem ninguém? Poxa vida. Será que a missão está de dia? Como é que é? O trabalhão de pegar essa estreia daqui não tem ninguém. SEPTEMBER 28 SEPTEMBER 28 SEPTEMBER 28 SEPTEMBER 29 Ah meu Deus. Miren. Vou acampar Vou ver se aparece de novo a missão Vou ver se aparece de novo a missão Sai fora a chuva A missão Come on Caramba, desapareceu a marcação É muita sacada Fui feito de trouxa Fui Tem muito animal nessa região Olha só Fui 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 Bastante cowboy também nessa área, né? O tem pra cozinha feio! Tudo encharcado! Tchau! 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 Você tem algum negócio na mine? Eu estou procurando um Arthur Londonderry. Eu disse que ele trabalha aqui. Londonderry? Você quer falar com o foreman. Ele está no pão. Você não, gente. Ela é dentro da mina ou é para cá? Aqui não sobe ou sobe. Que vergonha. É vergonha da profissão. Vamos lá, menina. Vamos lá. É, está dentro. Vamos lá. Eu sei que eu sou um homem lento. Mas você vai ter que nos seguir todo dia. É, que será velho? Vamos lá. Vamos lá. Olá, senhor. Olá. Arthur Londonderry. Você ouviu? Desculpe, cara. Mas você está muito tarde. O Arthur está morto. O cara está morto? O que está acontecendo com você? Oh, cara. Você não pode exatamente o que lhe derrubar agora, não é? Você pode pegar alguma coisa fora de sua esposa, apenas por cima da Coração Butcher, Mas eu vou correr. Você não vai ser o único que lhe derrubar. Você deveria ser maluco de si mesmo. Ei, eu não sou o dinheiro que lhe derrubado. Morreu. E agora? Um lugarzinho ruim é esse aqui. Como é que eu suco? Como é que eu suco? O cavalo veio até aqui, cara. Aqui tem saída? Por esse lado? Claro que tem. Ei! Aqui está o limite. Aparece sua esposa. Eu sou o poorest, cara. O que é um cavalo? É um cavalo bom. Boa. 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 Carvalinho bom. Mulher. Parece que essa mulher se esconde, hein? Não mora, está se esconde. Pula Ô lugarzinho feio Bora cobrar dívida Caramba, eu acho que eu vou ter idade de cobrar de novo Meu amigo Tomara que ela seja uma desalmada que eu já chego dando uma bolacha na cara Sem dó, cobrando a dívida Nossa mãe Isso é o que eles fazem para nós Você não tem lugar para ir Qual é essa? Carabina? Manchester? Carabina? Não, escopeta Se os caras virem aqui, vão tomar Não, escopeta Não, escopeta Não, escopeta Não, escopeta Não, escopeta Eu vou te dar um Eu vou te dar um Ah! Goddammit! All right, you just cutthroat, asshole! Ah! Era isso? Peguei logo, foi uma arma pesada, sem chance desses canalhas Eu já vou deixar essa armada aqui pra mulher Essa mulher vai entender logo Seus filhos filhos filhos! Você provavelmente viu por si mesmo, e fechou-o! Ela precisa salvar, e você não me enxerga! Você não pode fazer isso! Que tipo de devil você está falando? Que tipo de... Que tipo de devil? Ei! Idiota! Está bem movimentado essa área, hein? E aí Caramba! A mulher entrou... Foi muita violência, a mulher entrou! Meu amigo! Está difícil fazer uma missão aqui, hein? Tá louco Ok, garoto Ok, garoto Chegou uma carta pra você Ok, garoto Velho boa de coelho Que realidade Ok, garoto . . . . . . Arthur, you dumbass. I ain't even gonna ask for you, Ben. You dumbass. You dumbass. I didn't give it to you, Ben. You dumbass. Who did not? You dumbass, yes. You dumbass. Chegou uma carta para mim. Chegou uma carta. Quem escreveu? Vamos lá. Como se a sua história de depravidade moral absoluta, de debaixão e perpétua desculpem não lhe desgraçou. Eu devo escapar. Mas eu estou mantida aqui. Você pode me ajudar? Muitos dias, eu vou ser encontrada nas cabins na plantação. A casa principal e tudo o que foi levado são, infelizmente, não mais. O seu, infelizmente, Penelope Braithwaite. Eu estou salvado, Herr Strauss! Você tem isso! Deu de estar brigando com todo mundo, hein? Ah, Penelope Braithwaite está pedindo socorro! Então, eu vou ficar com Deus, então eu vou ficar bem. Ok. Caralho E o negócio da Braithwaite apareceu aqui Penelope Braithwaite A gente se derrubou a caixa Que caixa? A caixa de dinheiro Nós tínhamos isso há tantos anos Por que eles derrubaram? Não sei Olha esse lugar Todo dividido Todo mundo ansioso e no rosto de um dos outros Eu estou ameaçada Eu também Eu também Salve mano E ai meu parceiro Como é que tu ta? Como é que ta tudo? Por aqui estamos chegando ao final Último capítulo do game Se pá Se pá Vou acabar zerando Hoje amanhã Sei lá Dependendo da jogatina E ai Eduardo Beleza meu parceiro Salve 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 O seguinte Tá na hora de cobrar uma dívida Vambora Também Também por falar desse game Esse game Esse game aqui Compartilharam a live Esse game aqui é ótimo Conta a história Conta a história Não O meu personagem O personagem principal É o Arthur Não Arthur Não É o Arthur Esqueceu sobre o nome dele Mas só que você Meio que acompanha o bando dele Como um todo O bando dele Tá passando por uma situação difícil Então eles estão fazendo O maior número de Atividades possíveis Para poder se estabelecer Na vida deles Mas com isso Eles só atraem É uma encrenca Atrás da outra E assim vai Pra quem Tá acostumado Com o modo história Do GTA Vai se familiarizar Rapidinho Com essa história aqui É muito divertida Muito 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 rolo Muita confusão Às vezes é muito engraçado Dei bastante risada nesse jogo E é isso Não vou falar com mais detalhes Não é que O legal é que Tendo uma oportunidade As pessoas Podem jogar esse jogo Que é um ótimo jogo Não é a toa Que ela tem uma Uma fome enorme Seja brava Sabe brava Sabe brava Sabe brava Sabe brava Olha lá Vamos ver Mrs. Londendere O cobrou é uma mãe de família Solteira Eu sei Eu sei Eu me desculpe Eu sou desculpada Não vou conseguir cobrar eles Não vou conseguir cobrar É apenas Nós lhe damos Arthur alguns dinheiro Você vê E Então foi você, filho de uma bosta. O que você quer agora? Você quer os meus filhos? Você quer a comida fora da nossa bolha, o que pouco há? Você quer que eu fique para você? Não, não. Arthur entregou tudo para pagar as suas bolhas. Tudo. E agora há alguns caras que estão vindo para levar a casa. Não há nada mais, senhor. Perdoar a dívida e dar dinheiro e perdoar a dívida. Meu amigo, eu posso ser caridoso ou posso ser caridoso e meio? Eu só queria dizer que a dívida está cancelada e para... Você vai trazer seu marido de volta, eu sei. Você precisa de dinheiro e eu não. Eu estou ficando bondoso demais. Você é um bom homem. E eu só queria que você tenha feito isso antes de trabalhar seu próprio dentro da gravação. Caramba, eu só tinha a opção de fazer o bem aqui. Mas, você sabe, talvez você e seu amigo que lhe mandaram o dinheiro poderiam fazer coisas diferentes. Como não afastar o homem. Desculpe. Eu estou desculpe, senhor. Eu realmente estou. Geralmente, eu tenho a opção de fazer sacanagem. Mas aqui era perdoar a dívida e perdoar a dívida e dar dinheiro. Ainda dei dinheiro para a mulher. Rapaz. Agora, a gente vai para o que interessa. Tem uma... Nos capítulos anteriores... A gente está no capítulo 6. Nos capítulos anteriores... A gente estava na história de uma família. Tem uma família que é dividida por meio que uma guerra entre elas. E a gente estava zoando os dois lados da guerra. Mas, já acabamos essa história. Só que... A garota, que é de um lado da família, está pedindo ajuda para mim agora. A Penelope Breferent. Acho que ela deve estar querendo fugir. Vamos ver. Deu maior enrosco. Já dei tiro para tudo quanto é lado. Dei tiro nos Braithwares. Dei tiro nos inimigos deles. Nessa mansão mesmo aqui. Está disponível já? Ela está aqui. Olha, eu estou na porta da mansão. Olha onde ela está. O lugar é grande demais. Mas, será que eu vou de noite mesmo? Eu acho que eu vou de noite mesmo. Ah, ajuda ela a fugir. Acho que vai ter mais graça que eu fazer de dia, não? Eu acho que sim. Só que não está disponível. É, não está disponível. É, não está disponível. Vamos de noite mesmo. É, não está disponível. É, não está disponível. Eles não estão aqui. Eles não foram muito bem com a minha cara. Deixa eu encontrar logo ela aqui. Cadê ela? Eles já estão distribuindo tiro aqui. Quero falar com ela. Ah, eu vou tentar entrar na missão. Vou ter que fugir. Eu vou sair da mansão. Eu vou sair da mansão. Eu vou sair da mansão. Fui mal recebido, velho. Fui mal recebido, velho. R1X. Que é isso, velho? R1X. Fez nada? Desbloqueei uma manobra. Só que eu não consegui usar. Já saí da mansão, já. Vamos ficar um pouquinho fora dessa área aqui. Para poder iniciar essa missão, velho. Sabia que entrar aqui de noite ia dar coisa ruim. Pior que eu não posso nem guarda-vara. Caramba, estou numa pior. A missão está travada, não consigo nem fazer acampamento na missão. Está aparecendo no mapa ainda, mas eu estou sem acesso. Queria voltar de dia aqui, mas não está dando para fazer acampamento. Agora dá. Fazer um acampamentozinho aqui. Eu acho que vou ter que entrar de mansinho. Eu não posso mais chamar a atenção. Eu já quebrei o pau aqui nessa mansão aqui. Eu acho que eu não vou conseguir entrar cavalgando normalmente. Vamos ver. Vou tentar. Deixa eu dar uma olhada no mapa para ver se não consigo dar uma volta melhor. Não, fica bem no canto. Fica ruim. Vou por fora aqui. Agora que ninguém me veja. Vambora. Dá um avanço aqui. Estou no caminho ou não? Acho que não. Mas eu estou ruim de... Orientação. Estou ruim de orientação. Para cá mesmo. Capaz. Essa direção está boa. Aquela casinha ali... Deixa eu fazer uma... Historia. ... ... Tchau, tchau. Vamo no, vou passar um pouquinho, tem gente ali velho? Chama muita atenção não. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe. Cala aí. Opa, guarda a arma. Oh, oh, você veio, você veio, você finalmente veio. Eu veio. Oh, obrigado, obrigado, você bonitinho, bonitinho. Beleza, calma, miss. Oh, vamos lá, vamos lá, não temos um minuto para perder. Eles mataram ela. Eles mataram, miss Calhoun. O que ela queria era um lugar melhor para as mulheres, e eles mataram ela, aquelas pães. Quem mataram ela? Eu não sei. Minhas coisinhas provavelmente, ou Boas. Bem, você conhece eles lá, animais. Não mesmo animais, monstros. Monstros, se Deus perdeu todos os seus poderes de imaginação. Pode... Pode me levar para a estaciona? Boa estar esperando. Boa. Por que ele não poderia vir e te salvar? Bem, se eles virem eu e ele juntos, eles o linchiam e me enviariam para uma menina. Ou talvez eles o linchiam nos dois, eu não sei. Eles tanto amam as folhas. Onde você está indo? Para o Boston. Boa. Sim, eu gosto de você lá. Vamos lá. Vamos lá. Claro. E eu vou até a estação de Rhodes... Rapaz... Ah bom. Meu cavalinho aqui. Caramba, ela devia ter um cavalo dela, ela é rica! Cadê ela? Não é possível? Eu estou nas suas mãos. Só me levante para a estação de Rhodes Railway. Ok. Vamos tentar e te achar um treinamento. Boa está esperando na estação, com a esperança de aparecer. Ou eu aparecer para te ajudar a aparecer. Ele vai lá todos os dias que ele puder, faz alguma desculpa ou outra. Eu disse que ele me veria lá um dia em breve, e hoje ele vai. Deus te abençoe. Bem, bem, se ele está lá, isso é verdadeiro amor, tudo bem. Eu não tenho visto ele desde a Rally. Eles me veem tão cuidadosamente, e ele está esperando, ou... Como as letras dizem, nossas famílias não nos deixam sair. E então todo aquele negócio com a Aunt Catherine e meus coisinhos... Você viu a casa. E então Lee Gray e aqueles garotos mataram. So muito sangue, você acha que isso poderia ser um novo começo? Mas todos os que deixaram vivo. Eles são ainda mais fracos. Talvez o fracos é uma coisa complicada para deixar de se desculpa. Algo bom para sair desse fúbio, fúbio. Isso é o que eu estava esperando. Boa e eu temos que ser melhor. As nossas famílias estavam aqui por anos e anos. Às vezes eu sinto que nós não podemos deixar de se desculpa e dor e ruínio atrás de nós. Há bastante antes que você já teve. Há bastante mais de novo. Mas... Sim... O próximo passo é o que vai acontecer. Saia fora. Não se olhe para trás. Faça algo decente de suas vidas. Ele é um bom homem, não é? Boa? Há mais. Ele é um bom homem, e ele é caro e forte. Foda-se. Desculpa, eu... Eu não queria dizer que ele... Ele é um monte de coisas, mas... Há ele! Oh, é ele! Você está na porta com nós um pouco? Só para o primeiro passo? Tudo bem. Você veio! Você veio! Uma última vez que você veio! Oh, Bo! Minha saudade! Minha melhor de homens! Oh, pobre homem de tudo! Mas eu te amo, Penelope Braithwaite. Senhor, como podemos recuperar o dinheiro vivo? Dinheiro vivo! Ah, jóia também. Rapaz? Estou torcendo para ser babá desses dois? Não é possível não. Caramba, eu sou babá. Meu amigo. Posso ter três tíquetes para enviar a Dini, por favor? Claro. Olá, senhor. Olá, Alden. Espero que tudo esteja bem. Não é terrível, mas bom ver você. Não é terrível. Ah, meu Deus! Os Gray! A família... a família do rapaz. Vem! 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 Caramba, esse é rápido! Caramba! O que é seu nome real? Não! Não! Poxa vida! Maldito! Caramba! Oh, cadê o moleque? Cadê o moleque? Ele não está me ajudando? Se esse é seu nome real, eu... Não importa, ele pode... UAS! Ih! Oi! Meu amigo, cadê o moleque? Estou apanhando aqui sozinho. Não foi nada. Nossa! Caramba! Vem! 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 Toma! Uou! Ouch! Au! Ah, esse aqui já era, velho. Oh! Oh! He-he, velho! Não veio pra cima de mim, não. Calma, calma, calma! Cadê o meu boné? Não, vou pegar meu boné. Droga! Pronto! Cadê os dois? Tá lá atrás, né? Oh, o moleque me viu apanhando e me deixou sozinho. Não é possível isso. Tá lá atrás. Tchau. Tchau, ó. Seja bem. É bastante família que você tem lá, hein, filho. Eu sei. Caramba até o último. Depois disso, meu pai costumava o próprio teatro em seu vencedor como escravo. Então, o que você acha? Que tal? Bom município? Meu pai costumava dizer que as coisas eram melhor as coisas como ela estavam, quando ele podia amabora e matá-la com impunidade, e ele não tem que trabalhar um dia em sua vida. Todas as nossas famílias. Há pessoas boas nesta cidade, mas as nossas famílias os culinou e levou a maioria deles, os brancos e os negros, em todo este sinal. Sim, bem, como é a vida? Oh, meu Deus. O que? Eu acho que é o meu segundo cousin. O que você está com todos esses cousins? Eu acho que eles descobriram sobre as Jules. Ok, mantenha sua cabeça abaixo. Eu vou atirar com isso. Jules! Eu sabia que você tinha algo. Eu tenho Jules. Eles estão vindo por aqui. Cadê eles? Você tem que ter todas as Jules no estado. A quantidade de seus cousins está aqui. Eu não posso ir. Ah! 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 Eu estou morrendo! Esse cara está aqui! Você está pronto! Cuidado! 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 Tem mais? Cuidado! 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 Ok! Acabou! Olhe! Esse é o dirigente? Ele nos abandonou! Estou cansado, ok? Olhe um olhar para frente! O que você vai fazer? Eu vou descobrir! Acabou! O que você fez, Ron? O cara abandonou! Ah não! Estou controlando o trem! Cadê? Tocar o sino! Ah! Usar o apito! Cadê? Uhu! Bora! Bora! Ah! 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 Coisa linda! Cadê o sino? Sino? Vol... Tô aguentando meu cavalinho, olha lá! Meu cavalo segue, olha lá meu cavalo! Olha meu cavalo! Da pra fazer os dois juntos? Tá chegando o ponto não? Tá longe, tá longe, tá longe! Tchau! 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 Mas, tá bom velho! Por favor, né? Já ia reclamar agora! Pensado de pilotar esse trem? Deu viagem rápida! Vamos chegar! Olha! Vou funcionar muito bem! Ué! Por que estamos parados? É melhor que você vá só de aqui. Sr. Arthur, eu não sabia que você poderia caminhar um trem. Apenas eu. Mas, se eu sou honesto, foi muito divertido. E eu não matou nenhum de nós. Eu matou alguns dos seus irmãos, mas eles teriam matado todos nós. Você é... um garoto, senhor! Oh, não, eu não. Sim, você é muito dinheiro. Opa! 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 Você acha que eu vou recusar depois dessa? Mulher rica! Opa! 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 Estão bem aí, senhor? Sim. Por que? Há alguma gripe acontecendo aqui. E eu só pensei... Ah, você sabe o que? Não importa. O que eu posso fazer para você? Nada. Bem-vindo, bem-vindo. Estou devendo algo? Não. O que é isso? E pescar? Estou fora. E pescar, não. E pescar... Aí já é demais. Leopold Strauss. Não, já resolvi a escalação dos devedores. Amesburg. Vamos lá. Dá uma viagem rápida para a Amesburg. Agora que eu descobri como é que faz essa viagem rápida, eu não vou para longe sem isso. Ames... Amesburg. Bora. É... A CIDADE NO BRASIL Não tá tão longe assim né, o agiota, nosso acampamento. Leopold Strauss Leopold Strauss é o homem do dinheiro do nosso bando. Só que o homem empresta dinheiro e eu que sou o capanga tenho que cobrar pro pessoal que ele passou a grana. A CIDADE NO BRASIL O que foi? A CIDADE NO BRASIL O que tem que a ver com isso? Ah, por que não? Oh, você é um bom homem Um bom homem A CIDADE NO BRASIL Ei, ei Não tem nem como Só no seu sonho A CIDADE NO BRASIL Só no seu sonho meu parceiro Qual o... Qual o próximo game? Bom, depois que eu zerar isso aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem alguns jogos novos aí né Por exemplo Deathloop É um jogo que eu deva iniciar a gameplay Mas não sei como é que ele funciona O Deathloop Não sei se você conhece É um sistema diferente de jogo Que eu não estou muito habituado Também tem um jogo de carro Que eu posso jogar Não sei se eu vou começar a jogar ele Porque assim É muito delicado Eu começar qualquer jogo daqui Pra frente Porque a gente tá Quase as vésperas de receber O novo jogo do Good of War Então vai rolar aqui no canal A gente vai jogar Good of War Ragnarok Então não posso Iniciar tantos jogos assim E deixar eles pelo meio do caminho né Que eu sei que eu vou ficar um tempo preso no Ragnarok Então vamos... Vamos com calma Depois que terminar o Red Dead Redemption A gente vai jogar uns jogos que já tem passado pelo canal Como... O Marvel Spider-Man Marvel Spider-Man 2 Quer dizer... O Miles Morales no caso Terminar algumas coisinhas que faltaram Talvez eu jogue um pouquinho de Tomb Raider E aí... Eu vou fazer um pouquinho dessas campanhas aí Do Deathloop E talvez desse jogo de carro Vamos ver Porque... Outro game que eu não posso deixar também De fora É o próprio Good of War O de 2018 né O game que... Dar uma jogadinha nele antes Para não... Para jogar o Ragnarok mais aquecido O... O... Do Forl primeiro Eu já... Eu... Joguei pela primeira vez nesse ano Então... Tá bem recente na minha memória Era novidade para mim Nunca tinha jogado né Experimentado o jogo E realmente é um jogo muito bom foi legal ter esse contato é o principal estilo é de jogo que eu gosto de jogar que é jogos hack and slash jogos de ação jogos de aventura pode se crer que vai ter eu só não sei se eu já deixa eu ver aqui a conversa eu não sei se eu não sei se eu conheci uma senhora católica, uma senhora, e nós oramos e foi levantado, a cursa foi levantada mas a gameplay desse desse jogo aí é mais provável para o mês que vem né vamos guardar um pouquinho porque se eu começar hoje vai ficar uma barriga muito grande até chegar novembro né então vamos deixar para o mês que vem o God of War de 2018, a gente vai jogando um pouquinho esses jogos que já tem disponível vi o trailer dele hoje, vi, eu até abri live para acompanhar, não sabia, claro né eles não anunciaram que ia ter trailer do God of War, fizeram um mistério, fizeram um doce, mas eu acabei acompanhando ao vivo aí gostei, 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 vamos puxar esse vídeo aí de novo no final do, no final do, dessa gameplay aqui a gente acompanha de novo, muita coisa boa né, ampliaram demais o jogo, ampliaram bastante o jogo tem muita novidade, parece que vai ter essa diversificação maior entre os reinos né, que a gente vai visitar no primeiro jogo, no primeiro jogo eu meio que senti essa limitação de você não conhecer tudo né, você viu que tinha você vê que tem vários outros lugares para você visitar, mas a gente não tinha acesso no primeiro game agora nesse Ragnarok a porteira tá aberta e parece que eles ampliaram bem o leque de inimigos, de de, 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 gameplay, tá muito bacana, tudo que eu tô vendo de material desse jogo tá muito legal hey ah, como você chegou lá, Sr. Morgan? apenas se desidando, apenas... saib bora que? saib bora que, o que chico dessa? nada de problema, nada de problema o que a gente tá fazendo? algo que eu deveria fazer um tempo muito tempo te a peça, é isso? Eu não entendo! Eu não vou para você! Eu provavelmente deveria! Você me desculpa! E você nos shame! Se não pudermos nos shamemos mais do que já somos! Isso deveria fazer! Vá! Eu não entendo! O que você está fazendo? Vá! E pegue um trabalho! Você sabe... Eles dizem que os jovens se deludem Eu fui seu amigo! Você e eu não somos decentes Mas esses jovens... Eles eram! Aqui... Pegue isso! Pegue isso! E se esqueça! Eu estou deixando! Caramba! Esse é o final do Strolls! Olha só! Eu estou bem nesse jogo! Se você praticar muitas ações boas! Você fica próximo do caminho do bem! Caso não! Caso eu roubasse mais! E aí para o caminho do mal! Acho que eu acabei ajudando muita família! Por exemplo! Essa última mulher aí! Aquela mulher que eu não quis cobrar! Quem é? Olá Karen! Olha quem é! Oh! Doctor! Grande! Arthur! O que? Esqueceu? 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 Esqueceu! Tá malucona velho! Ela está me seguindo ainda! É porque uma boa vida soberana me dará paz e confusão? Que uma droga de merda esse mundo! Tá bom! Vê seu discurso! Agora senta lá! Opa! Tem uma paralela aqui! Quem que é? Edith! Edith Downs! Fiquei curioso! Eu ia para a missão principal! Mas as paralelas aqui estão bombando! Isso aqui eu fiquei curioso! Vamos ver! O que que é? Vamos ver! Vamos! Vamos ver! Vamos ver o que existem! Los pratos e chantes mis alas! Queremos! Que é? O que? Os pratos! As tantas filas! Vamos me cercar de novo? Que isso? Ai meu deus! É muito! Morri! Estão fugindo? Vamos fugir não! Agora, malditos, voltem! Agora, malditos, voltem! Agora, vamos ver só! Caramba! Atravessou carroça na minha frente, né? Vem! Caramba, ele tá com o Cicambuco na mão! É isso aí, pô! Caramba, foi tempo que eu morria pra isso aqui! Essa armadilha! Foi tempo! Esses malditos, incompetentes! É isso aí! Tudo é melhor em seus presentes! Tá, vamos ver! Tão por quê? Tem um trem que fazer de cair! É, o que é que eu vou enxergar? Tem, tem? Tem um trem que fazer de cair! 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 Tem uma trem que fazer de cair! E eles elaboram cada vez mais o crime né, atravessaram uma carroça na minha frente, que isso Mas eu já to bem ligado, já puxo logo as duas armas, não tem como me pegar Tomar um tônico, tomar isso aqui também Não, isso aqui eu não vou tomar não O cavalo, vou dar isso aqui E uma bolacha Beleza Esse jogo é muito bom, ele é vivo né, acontece muita coisa Já to começando a sentir saudade, a gente vai chegando no final do game Vai lembrando as missões que a gente já fez Muito, muito bom Olha a lua Olha a lua Caramba Caramba Procurar do vivo ou morto em Inesburg, por que será? Quero que será? Ah não, isso aqui é a paralela né? Eu estava indo na direção da principal, isso aqui é a paralela. Onde é que está a missão? Vou subir aqui para ver se eu acho alguma coisa. Eu acho que não é por aqui não. O que é isso velho? Eu não estou indo para eles. O que é isso velho? O que é isso velho? Volta cavalo, me deixa não. Vou morrer. Rapaz, todo mundo virou em cima de mim. Eu sou procurado nessa cidade aqui. Não achei a missão rapidamente. Deu nisso. Perdeu uma grana hein? Perdeu uma grana hein? Rapaz. Parte 1 da missão bicho. Tem uma agência de correios aqui. O ruim é esse, eu não tenho recompensa aqui. Os caras querem me pegar de qualquer jeito. Bem-vindo. Como você faz? Vou pagar a recompensa. Ah, tem sim ó. Aí eu pago isso aqui. Está baratinho. Agora eu estou kit, eu sou. Ninguém pode me perseguir. Resistência. Flu? Não. O que você está falando? O que aconteceu naquela hora? Eu esbarrei em alguém velho? Não fiz nada. Vamos lá, garota. Vamos lá. Eu disse que mesmo um cachorro afetando uma acima cada vez em um exemplo. Ei. Achei, você quer companhia, garoto? Claro, porque eu quero estar pôs com dedos amanhã. Olá lá. Isso está tudo. Vá. 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 Eu estou desculpado. Eu estou realmente desculpado, mas eu... Bem... Bem, você está desculpado. Sim, eu ouvi você. Mas... eu quero dizer... Bem, eu... Esse país... É um homem desculpado. Isso é a coisa. E não é minha culpa mais do que ninguém... Desculpado? Então, desculpado de Deus. Não apenas dos irmãos da Hell, senhor. Mas como? Eu quero dizer, tudo que eu sei fazer é lutar. Eu acho que... Eu estava sendo liberado para lutar. Onde é seu filho, Mrs. Downs? Onde você acha? Onde está na minha... Até ele se morrer. O que não vai ser muito tempo, given o quão difícil eles trabalham. Você vê... O Foreman não gosta dele, então ele se faz o pior. Talvez eu possa ir... Talvez você possa deixar nós todos sejam. Talvez... Talvez você possa ir lutar outra batalha. Talvez eu não se importe... Talvez... Talvez você não tenha apresentado a minha Team. Talvez minha irmã não de Gates... Talvez você tenha morrimento com todas as Potos... Talvez... Talvez que não tenha 후jado mesmo. Eu deixe que a gente acaba perdendo tudo sempre né, meu bando já ficou rico, ficou pobre, ficou rico, ficou pobre então numa dessas aí ela acabou se perdendo tem que dar ajuda, tem que ajudar a mina é pra lá acabei de sair dessa mina né, mais cedo hey boy your mouth's a whore, little boy quiet, Mr. Dockery oh, your mouth's a whore, now it's a goddamn fact hey, anybody want to get lucky tonight, go home here with Archie be quiet, please oh, boy, come why don't you shut up alright who's this, your daddy Meu pai morreu. E esse cara, ele matou ele. O que você está fazendo aqui? Deixar o garoto alone. Por que você matou o seu pai? Você é o seu mamãe? Próximo de bullying o garoto. Sai do meu negócio, senhor. Deixar o garoto alone. Ou o que? Ou eu vou matar você também. Você não pode matar ninguém. Olha você, todo rosto e frio e frio. Explique, você e o filho do cavalo aqui. Explique! Você e o sonho do cavalo. Ah, é? Na mão? Já perdeu o capacete. Ah, muito fraco para mim. Já era. E aí? Conseguiu... Já vem outro? Você está buscando um floca livre, não é? Toma. Deixa eu ir! Vem lá, acolhe esse pulo! Caramba. Ficou rápido do nada? Toma. Agora, quem está próximo? Deixe o garoto ir. Deixe ele ir! Vem comigo. Desculpa em você. Ele é só um garoto maluco. Vamos sair daqui. Mas eles vão me matar. Agora eu não tenho trabalho e eles vão me matar. Eu tenho dinheiro. Você e sua mamãe podem ir para algum lugar bom. Mas, por que você está fazendo isso? Não sei. Escute. Pegue isso e... tudo isso. Prova de falar com sua mamãe. E sai daqui. Agora vai. Eu vou tentar. Ah, bom filho. Eu não quero te ver aqui novamente. Pronto. E fiquei a pé, né? Ah não. O cavalo não era meu. O cavalo está aqui. Ainda bem que a missão principal está aqui do lado. Tô pegando. Queda. Do Maika. Vixe. É agora, hein? É a missão do Maika. A missão do... O Maika é louco, hein? O Maika é muito louco. Essa missão aqui não vai prestar. Caramba, tô jogando nada aqui. Jornando aí de cavalo. Pela estrada. Caramba, eu não entendo nada desse mapa aqui. E olha quanta obstáculo e muita coisa Deixa eu ver como é que está o caminho Eu vou dar a volta Eu vou dar a cabeça Eu vou dar a cabeça Eu vou dar a cabeça Você tem um problema real, não é? Vamos lá Caramba, é a missão do Micah Ele está por aqui nessa casa? Você seguiu! Você seguiu! Eu disse não Ok O que é seu problema? O que é seu problema, parceiro? Você não... Você não parece tão bom O que está acontecendo com você? Nada de errado com mim Eu sou capaz de ser capaz E eu estou dentro de você, não é? Eu só sou um realista, amigo Micah pensa que há uma espécie Ah, ele não é? Com o que evidência? Ele só está aqui um minuto Pinkertons aparecem Nós estávamos na corrida Desde que vocês dois fãs foram loucos em Blackwater Nós não conseguimos escapar com a vida em Saint-Denis Agora nós temos uma espécie Mas algo tem que acontecer É ridículo Oh Arthur É apenas uma chamada social social Não é uma visitinha não É uma vingança E vai dar merda Caramba Até o dois está ficando louco O que é que eu quero dizer para ele O que precisa ser dito Ele nos hajaçando desde o Valentim Ele é a razão Que o Hosea foi morto O seu negócio de açúcar É destruir o povo de Guarma Essa cidade, Arthur É sua cidade Ele achou só para destruir esses caras O seu açúcar O seu açúcar O seu óleo O seu lei É isso Isso é mal Você não pode errar, Dutch Nós queremos homens Então, por que você for John contra meus desejos? Eu não quero ele Não quero ele Nós vamos cortar um negócio, Arthur O que você está falando? Nós queremos sair E Cornwall querermos para ele E nós todos sabemos que o seu dinheiro É o que está mantendo os Pinkertons em nosso lado Ele é a América, Arthur E eu quero sair E ele... Ele não nos deixará ir Isso não faz muito sentido, Dutch Isso vai, filho Isso vai Um negócio Um som Um som E então nós vamos Caramba Isso aqui está parecendo uma treta grande, hein? O avião do Cornwall está chegando ao som Nós estamos esperando aqui Vamos lá Vamos lá atrás Vamos lá atrás desses caras Para que ninguém nos veja O que você está fazendo? Volte! O que você está esperando amanhecer? Não é possível Eu quero agradecer a você por sua hospitalidade, Mr Cornwall Isso foi uma reunião de negócios, Sr. Milton. Nós não somos amigos. Eu passei uma grande fortuna com a sua agência, e ainda não é nada. Esse Vanderlinde me roube e me riu. Eu pedi para o melhor, eu peguei para o melhor. Nós estamos muito perto, Sr. Cornwall. Eu sei que você já ouviu isso antes. Senhor, enviando um telegram para Goldberg em Nova Iorque. Diz ele que eu não vou pagar mais de 3.2%. Desculpa, não. Eu já ouviu isso antes. E pegue aquele cara de armazenamento para pagar a sua carga de portagem. Sim, Sr. Nós estamos fazendo tudo que podemos dentro das confines das leis. As leis? Eu acho que nós dois sabemos o que você pode fazer com as suas leis. Encontre-me, Dutch Vanderlinde. Traga-o aqui e deixe as leis para eles e conhece-os. Boa dia, Sr. Olá, Sr. Rossman. Sr. Dinsbury. Sr. Cornwall. Agora, escutem-me, Dinsbury. O que é tudo isso sobre as caixas? Eu comprei dentro dessa mina por causa da desmanagem. E eu pretendo fazer isso um sucesso, sem importância do custo. É os pagos. Folk sentiu que... Folk sentiu? O negócio não dá duas figas sobre os sentimentos, Sr., não duas figas. E é um nonsense que vai trazer uma plaga em duas nossas casas, Sr. Talvez tenha uma plaga em sua casa já, Sr. Cornwall. O que você quer, Sr.? Eu não estou muito seguro ainda. A sua impudência será o seu descanso, Sr. Eu já estou descanso. Mesmo o meu melhor amigo aqui, ele pensa que eu estou louco. Como esse pobre cara que você está falando com ele. Minhas sentimentos estão perdidas. Você me roubou, Sr., e você roubou ele. Dois... Tem que pegar dois... Vai ser duelo, vai ser duelo. Você roubou, eu roubou. Você roubou, eu roubou. A única diferença que eu posso ver é que eu escolho quem eu roubou, e roubou, e você destrói tudo no seu caminho. Eu já ouviu apenas o suficiente. Eu vou te dizer o que. Você me dê esse navio, 10.000 dólares, e saiba de passagem daqui. Eu vou deixar você viver. Eu vou deixar você viver. Eu não vou fazer nada. Você é seguro? Ah, porra! Pankertons! O que você fez, Beto? Vamos lá! Por que você está indo atrás desses papéis? Vamos encontrar ele e sair daqui! Vamos lá! Vamos lá! Estão atingindo por um bom bairro! Tomou! É o último round, não é? Olha lá! Eu estou aqui na esquerda! Eu encontrei algo interessante! Vamos! Nós temos que ir! Vamos! Vamos! Este caminho! Estarei comigo, Arthur! Os dois, todos os lados! Os dois, todos os lados! Segui comigo! E escase! Eu não sei! Nós não tínhamos! Nós não tínhamos! Agora nós temos que ir! Agora nós temos que ir! Estrela! Esse é o único caminho que você vai ver! Acontece! 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 Turma! Vai! Ele vai com si. Caramba! Vamos! 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 E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá E vamos lá A gente vai lá E vai lá E aí 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 Estou vendo E aí E aí Não 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 É o chapéu Vamos, nós podemos pegar os cabelos daquele caixa! Vamos! Bem, pelo menos nós tentamos falar isso. Pois, você perdeu sua mente. Oh, eu me senti muito mal na vida dessa vida, Arthur. Estou morto muito tarde e pobremente, mas não esta vez, filho. Vamos! Tudo bem, vamos destruir os homens daquele caixa! Eles estão mortos, acolhem o caixa! Vem direto! O Dante matou o chefão do crime! Olhe, nós temos mais em frente! Olhe, por favor! 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 Põe, por favor! Vamos, amigos! Eles ainda estão vindo! Vem direto! É isso? Vamos lá. Vamos lá. Não vai ficar muito tempo antes de encontrar onde estamos escutando agora. Especialmente nós não estamos escutando agora. Nós precisamos de uma distração. Basta nos um tempo. Parece que o senhor Cornwall tem um contrato com o Armando. E eles também estão mudando o dinamite do... Bem... Os minas de Annesburg para o Sandinê. E tem uma fábrica de bondes na sua fábrica. Talvez há uma maneira para lutar de nós e ganhar o dinheiro que precisamos. Micah, olhe para esse dinamite. Pegue o Bill, acho que Arthur. Você também vai. Nós precisamos de muito. E Micah... Nós precisamos de falar. Para descobrir algumas coisas. Claro, boss. Para descobrir o que? O plano. Para sair daqui. Nada está mudando. Não está, não é? Há uma casa antiga do Van Horn. Me encontre lá quando puder, Black Lung. Vamos dividir. Nós nos reuniremos de volta no campo. Caramba, esses dois eles... Os dois estão... Vilõesões... Vilões... E eu acho que no final das contas... Eu acho que vou ter que pegar os dois, hein? Estão passando os limites. ... O que é esse aqui? Edith, quem eu acabei de ajudar, vamos tentar ir para lá, para a Innsbruck, viagem rápida. Bem, bem. 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 , bem. bem. , bem. 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 Mais dinheiro? Eu não preciso nem dinheiro. Eu não quero dinheiro. Eu não quero dinheiro. Eu sei que você não quer. Eu não. Você é certeza que você não precisa? Não. Eu não estou procurando desculpação. Não é sobre isso. Mas não me desculpa. Apenas peça o dinheiro e saiba daqui. Por favor. Eu sei que eu vou arruinar a sua vida. Eu sofro por ela todos os dias. Mas não deixe você se matar por... por orgulho. Eu vi que eu matou muito de pessoas. na tela eu matei ele. Menos noventa. Rapaz. Ainda tem mais. Essa deve ter... Será que as... Dá tempo de fazer mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver as missões. RS quem é? Reverendo Swanson? Reverendo precisa falar comigo. Essa missão aqui é poderosa. É a do Micah. Ixi. Ele é louco. Acho que eles estão procurando. Não. Aqui tem estabulo? Não. Não. É você, meu amigo! 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 Ele não sabe o que aconteceu. Boa sorte. Pegue-se ao lado. Quietamente. Eu vou tentar não matar ninguém, Arthur. Você manda os cavalos? Eu preciso beber. Oh! Não, não mais de novo. Eu tenho uma boa noite. Eu vou retirar no dia em dia. O que é isso, Roya? O que é isso? Cheap, temos um problema aqui! Eu encontrei um corpo! Nós temos atacadores na porta! Temos que voltar, o que é o nosso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É verdade! Não, 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 não. Você está respirando seu último, c*****! Coisas, vamos descobrir sobre esses corpos lá embaixo! Arthur, lidem com aquele ancho! Claro! Deu ruim! Tive que sacar a arma! Como é que eu libero a cora? Você acha que eu tenho a primeira ideia de como esse ancho funciona? Apenas o ar, então! Corre! O que é isso? O que é isso? O que é que você está indo muito rápido, tuts? Eu tento! Estamos indo para essas caixas! Estão indo para as caixas! Estão indo para as caixas! O que está acontecendo com você? Os senhores estão bem lá atrás? Sim, acho que sim, mas há uma grande caixa na caixa. Os senhores não conseguem! Os senhores não conseguem! Os senhores não conseguem! Os senhores não conseguem sair daqui! Bem, o que mais está errado com você? Você é o melhor piloto que eu já vi! Os senhores estão confusados! Nós precisamos de rodar eles! Eu vou pegar esses quatro, Arthur! Você pode ir atrás dos outros? Ok! Caramba, não foge não! Você mesmo, qualquer um! Droga! Pô, está muito difícil aqui pegar um cavalo! Estão fugindo! A câmera está virando sozinha! Por aqui, venha! Emго... Está fora parecia! Estão faltando? Estão faltandoшийlyn? Vão vão por aí? É um lugar esquisito! Não tô jogando nada Não tô jogando nada Não tô jogando nada Não tô jogando nada Que desistou? Lá. 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 Você é louco? Calma, cavalo! Não é possível, velho. Essa marcação no chão não era onde eu tinha que ir. Caramba! Por que que tá marcado esse mapa? Desgraça, me fez errar. Tira essa marcação desgraçada. Tira essa marcação desgraçada. Vamos lá. Por aqui, venha. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Um pouco mais. Vamos lá. Você vai ter errado? Vamos lá. Não vai ser. Vamos lá. Vem. Tá louco. Ah, Arthur precisa de restar. Eu vou. Eu gosto de você, filho. E depois dos cavalos, vamos esperar para a armada virar sua recompensa? Eu espero que não. Claro que não. Agora vamos ver essa porta lá. Isso é uma boa ideia? Essa é a única ideia. E é uma que vai ser adequada com a nossa propósito. Faltar a armada não é capaz. Não se preocupe. Oh, e Sadie me disse sobre Combe. Nos reuniremos em Doyle's Taverno em Saint-Denis quando você puder. Vamos lá, filho? Claro. Nós começaremos um pouco de reconhecimento em Fort Wallace. E quando Combe se trata, você vem nos reunir lá. Nós vamos construir um bom lugar para você. Eu não sei, Dutch. Sim, eu vou. Isso é exatamente a distração que precisamos. O seu pai disse que lutar era uma recompensa impossível. Não há ganhamento para você nisso. O meu pai não precisa saber nada. Ele preferir viver em ignorância. Vem comigo, gente. O seu pai preferir você não fazer nada tão louco. Eu disse que eu vou evitar isso de acontecer. Você vai falar com ele? Você vai falar com o Reinsfall? Sim. Você vai? Claro. Eu vou falar com ele. Você vai voltar para o campo. Veja com os outros, Dutch's comportamentos. Eu entendo. Obrigado, Arthur. As decisões, meus amigos. As decisões. Fizemos mais uma escolha hoje. Espero que dê tudo certo mais para frente, mas... Por hora é só. Por hora é só. Por hoje também. Rapaz. Deixa eu agradecer a rapaziada que colocou na live. Deixa o like. Acompanhou ao vivo também a gameplay. O pessoal também colocou uma ideia aí no chat. Lucas Lançoni, canal GameTube, Eduardo Santos, Lourdes Teixeira, Matheus Garcia, Zé João e Diogo. Valeu pelos likes, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Antes de fechar a live, vamos dar uma conferida na... No vídeozão do World of War. No vídeozão do World of War. No vídeozão do World of War. o editor do canal o que será será que recarregar o vídeo é com mais qualidade e não apenas tirar o vídeo do Facebook triste né então depois amanhã eu recarrego esse vídeo aí eu não sei por que motivo o canal do do for retirou o vídeo que eu tinha postado e na página e foi disponível e foi excluído e você na página do playstation para disponível e da playstation sim repostado a 11 minutos e compartilhar de novo e aí e aí e aí E aí e aí e aí sometimes it's the only way to protect the one do e aí Todo mundo mantém segredos, Atreus parece, que está deixando de contar alguma coisa para o Kratos, hein? Ele sabe de alguma coisa. Tiro, deus da guerra. Quem seria essa? Uma guardiã de alguma coisa? E o tiro está carregando. Quem é esse velho? O que é que você não vai me dizer? Eu não posso falar sobre isso, mas eu só preciso que você me confie. Nós seguimos você em todos. Mas você não acredita em nenhum disso. E ainda, eu sigo. Porque o que importa é que você está seguro. Mas isso não é tudo que importa. Quem está mantendo a Yusei? Você está seguro sobre isso? Que reino é esse? Será que essa valquíria é uma valquíria que eu já matei? Essas duas? Ou são novas valquírias? Quais são novas valquírias? Que bicho é esse? O que você sabe do que Deus foi? O que você sabe do que Deus foi? O que você sabe do que ninguém te ama? Você pode até imaginar esse tipo de amor? Não! Eu não sei se você não tem nada além de você. Além do monstro que matou sem por causa. Essa cena eu não entendo o que está acontecendo. Quem é essa? O que é isso? Caramba, bicho. Uma aliança entre os deuses da guerra. E finalmente o confronto com o do Thor. Rapaz. Sabe o que é o mais interessante desse confronto? Parece que eles são o local do confronto. Aquela área central do jogo do God of War, né? Por esse espaço aqui, ó. Parece que é aquele... O envolto onde está o rio que a gente conhece do primeiro jogo. Está congelado e eles estão próximos daquele local. Que é o local central da campanha. Rapaz. Nós vamos fazer nosso próprio destino. Nossa, olha o Thor. Olha como ele vem. Rapaz. Meu amigo. É isso aí, rapaziada. Tenha uma boa noite. Até a próxima stream. Valeu, falou.